Os desembargadores federais Messode Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues tomam posse hoje à tarde como ministros do Superior Tribunal de Justiça. A sessão solene está marcada para 5 horas da tarde. Messode Azulay Neto, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, e Paulo Sérgio Domingues, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, foram escolhidos pelo presidente da República em lista formada pelo Pleno do STJ. Messode Azulay Neto assume a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ocorrida em dezembro de 2020, e Paulo Sérgio Domingues, a vaga do ministro Nefe Cordeiro, que se aposentou em março do ano passado. A solenidade de posse será realizada no Pleno do STJ e contará com a presença de diversas autoridades, entre elas, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que já confirmou presença na cerimônia. A sessão de posse será transmitida pelo canal do STJ no YouTube e também pela TV Justiça.